Gente, essa história aqui lembra do Anderson Torres, né? Fez parte aí do ex-presidente, do governo do ex-presidente Bolsonaro. E aí vocês lembram que ele teve todo aquele processo lá que ele tá sendo investigado, chegou a ser preso. E ele cuidava ou criava 56 aves, né? E aí quando teve toda aquela operação lá na casa dele, as aves foram levadas, né? E aí segundo o advogado do Anderson Torres, o que que aconteceu? 16 aves apreendidas na casa de Anderson Torres morreram do Ibama. A defesa do ministro pediu duas vezes que o órgão devolvesse os passos. O que que tá acontecendo, né? Teve aquela averiguação lá na casa dele, aí a polícia federal chamou o Ibama e o Ibama recolheu 16 aves, né? Do Anderson Torres. E aí segundo informações, essas 16 aves morreram, né? Segundo o Ibama, elas morreram porque quando eles resgataram elas, elas já estavam muito, muito debilitadas, né? O advogado do Anderson Torres falou que fez a primeira solicitação pra as aves serem devolvidas, não foi atendido e fez uma segunda solicitação e também não foi atendido. As reportagens enviaram uma pergunta pro Ibama por que as solicitações não foram atendidas, mas o Ibama até agora não respondeu, né? Estranho esse caso, né? Porque, né? Mas o Ibama falou que, olha, as aves já chegaram aqui bem debilitadas, né? Assim, eu sou contra quem cria aves, né? Porque aves, assim, é um animal que eu acho que precisa de liberdade, né? De espaço, mas não vou julgar, né? Essa aí é questão de consciência e a gente tem que educar a população pra entender que muitos animais não são pra ficar presos em gaiores ou qualquer espaço. Apesar que eu não... Acho que as aves lá eram aves de porte grande. Mas enfim, gente, a história é essa, tá? As aves aí do ex-ministro do Bolsonaro, o Anderson Torres, segundo ele, morreram sob a direção do Ibama. O Ibama fala que não tem nada a ver com a história, que quando resgatou, os animais já estavam muito debilitados e por isso ocorreu as mortes. Quem tá certo, eu não sei.